Oi, gente! Hoje eu vou continuar o vídeo da série de mamadeiras pra vocês. Hoje eu vou falar sobre três mamadelas. Mamadelas, é ótimo, né? Três mamadeiras. A Bear, a Dr. Browns e a Komotomo. São três mamadeiras que eu amo, eu não sei nem escolher qual é a melhor. Ai, meu Deus. Essa aqui, a Dr. Browns, eu usei com o Paulo, quando ele era bebezinho. Então eu sou apaixonada por essa mamadeira, porque não deu nenhum tipo de problema com ele. Ele teve pouquíssima cólica e pouquíssimo refluxo. E eu acredito que isso seja muito da mamadeira. A Bear é uma mamadeira super nova, é uma inovação no mercado. E eu até coloquei aqui um pouco de água pra demonstrar pra vocês. Eu vou abrir ela. Olha o formato do bico dessa mamadeira. Imita muito o bico do seio. Olha isso. Olha o formato disso. O legal dela, eu vou explicar pra vocês, é que ela é anti-refluxo e anti-cólica. E o legal dessa mamadeira é porque você consegue enxergar que a criança não vai ingerir nenhum tipo de ar. Eu coloquei água aqui, tá vendo? Coloquei água na mamadeira toda. E eu vou apertar aqui embaixo pra eliminar todo o ar que vai ter nessa mamadeira. Ó, conseguiram enxergar? Eliminou todo o ar. A criança vai colocar na boca, vai tomar esse leite. Conforme ela for tomando, a sucção da criança vai fazer com que essa válvula vá subindo. Eu achei essa mamadeira excelente. Um dia eu vou testá-la, claro, na minha próxima gravidez eu vou testar essa mamadeira. Essa aqui eu encontrei na Macro Baby. São duas mamadeiras por R$ 25,99. O legal é que estimula o aprendizado da autoalimentação. Então, tipo, é inovadora. Amei, de paixão e com certeza eu vou experimentar. Essa aqui é a minha queridinha, Dr. Browns. Foi ela que eu usei, então eu gosto muito. O problema dessa mamadeira é a limpeza. Ela dá muito mais trabalho pra limpar, gente. Essa aqui é a nova... é o novo formato da Dr. Browns. Existem dois formatos. Esse e a antiga. A antiga, você não tem como tirar essa válvula aqui, que é anti-refluxo e anti-cólica, porque o bebê não vai ingerir o ar. Ela tira totalmente o ar da mamadeira. E se na antiga, essa aqui é a nova. Essa aqui, se você tirar essa válvula, você consegue usar a mamadeira depois, quando a criança já não tiver mais refluxo e nem cólica. Você consegue usar sem essa válvula aqui. A antiga, se você tirasse essa válvula, o leite vazava. Então não dava pra usar sem a válvula. Você usava até um certo tempo e tinha que trocar a mamadeira. O legal dessa mamadeira também é o seguinte. Vem com esse limpador de canudo. Todas as mamadeiras da Dr. Browns vêm com esse limpador de canudo. Muita gente pergunta, pra que serve isso? Gente, é pra limpar aqui, ó. Você consegue higienizar a mamadeira. Isso aqui não é só pra essa mamadeira. Isso aqui serve pra você limpar canudo, qualquer tipo de canudinho. Isso aqui é um item importante também pra você anexar na sua lista de enxoval. Isso aqui é um item super importante porque é pra limpar canudo, né? O bico dela também é todo em silicone. Evita cólica, refluxo. Só que o bico dela, ele não é... O formato do bico, ele não é tão parecido com o bico do seio. Não tem aquele... Aquele silicone em volta mais gordinha, como a Avent, como a Bar, como a Komotomo. Então ela tem um formato mais parecido com as mamadeiras de antigamente. Eu gostei. Essa foi a minha experiência com o meu filho e eu gostei. Hoje eu uso a Avent porque eu acho mais fácil de limpar. Mas no início eu usei essa. E essa aqui você encontra também na Macro Baby por R$7,99. Uma só, tá? Agora eu vou falar pra vocês um pouco sobre a Komotomo. Que é uma das queridinhas do momento também. Por quê, gente? Porque ela é toda em silicone. Esse silicone macio foi desenvolvido pra imitar a pele da mãe. Pra as crianças conseguirem pegar na mamadeira e ter a sensação de estar pegando na pele da mãe. Olha que legal. O bacana dela também é que o bico, ele imita muito o bico do seio. Olha isso. E ela é uma mamadeira super macia. É antigases, antirefluxo. O bico dela foi feito pra isso. E a limpeza dela é super fácil de limpar por ela ser toda em silicone. Se você ferver a mamadeira, elimina já todo o cheiro de qualquer coisa que você coloque dentro. E ela foi desenvolvida justamente pra estimular a criança a segurar na mamadeira. Um período de tempo mais curto. A criança, quanto mais nova, vai aprendendo a segurar na mamadeira. Eu gosto muito da Komotomo. Ela é uma mamadeira que tá sendo super vendida agora aqui nos Estados Unidos. Então eu super indico pra você incluir no enxoval. Eu indico pro enxoval em torno de 7 mamadeiras. 7 a 8 mamadeiras, dependendo dos pais. Se você vai usar antes de 6 meses, é uma opção dos pais. Eu usei antes de 6 meses, mas isso é uma opção do papai e da mamãe. Essa aqui, a Komotomo, você encontra em dois tamanhos. E também em pack de dois. Essa aqui é só uma. Essa aqui você custa R$13,99. Também eu encontrei na Macrobaby. E vale super a pena experimentar. Então, é isso. São essas três mamadeiras que eu gosto muito. Gosto das três. Não tem nenhuma dessas três que eu não gosto. Acho que vale a pena, se você quiser comprar as três e experimentar as três, eu acho que vale a pena, principalmente porque são mamadeiras que não tem no Brasil. E, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal, gente. Indica pros amigos. Vai lá naquele sininho. Clica lá no sininho pra toda vez que vocês receberem o alerta de que eu fiz um vídeo novo. E obrigado. Espero que esse vídeo esteja ajudando vocês em alguma coisa. E é pra isso que eu criei esse canal. Pra ajudar a levar informação pra vocês. Obrigada, gente. Beijo. E até o próximo vídeo.